Eu não me lembro de aniversário, eu não me lembro de doença, eu não me lembro de cirurgia, eu não me lembro de nenhum fato que tenha acontecido comigo e com os colegas com quem eu falo, que na hora difícil o turma não estava lá. Não estava lá para abraçar, e como era enorme o número de senadores que, que nem eu, foram operados em São Paulo, o turma estava lá, a mim visitando todos os dias, indo conversar com o meu médico, trazendo comida árabe para mim, quando eu já estava melhor. E isso era com todos os colegas nossos. Esse era o turma. Esse era o turma. Durante os 16 anos que convivemos nessa casa, o turma sempre foi o homem do entendimento. Nas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas, o turma estava tentando acertar. Acertar a questão do Sarney, acertar todas as questões que aconteceram, o turma vinha para ajudar, para resolver, para colaborar. personalidade profunda é essa do turma. Polícia. Eu fico aqui até chateado e estou machucado por várias razões. Uma delas é o que eu dizia. Eu tenho um projeto de lei, eu venho lutando para terminar com o inquérito policial. Eu acho que o inquérito policial é profundamente negativo, profundamente negativo na vida institucional brasileira. Ele atrapalha. Nos Estados Unidos, na Europa, não tem inquérito policial. Há um fato, entram os juízes e começam logo o processo. E fazem lá muito tempo que eu luto por isso. Mas o turma, delegado apaixonado, era intransigentemente a favor do inquérito policial. Ele, delegado de polícia, defende, como todos hoje defendem, que é importante a autoridade policial iniciar o processo antes de chegar na mão do promotor, que já fica mais ou menos com a intenção de denunciar.